Hoje, pra quem não sabe, é dia 26 de junho, ou seja, o meu aniversário na vida real! Eu tô muito feliz e quero tá comemorando ele junto com vocês e toda a família JP aqui no mundo do Minecraft. Eu mal vejo a hora de tá ganhando um montão de presentes da JP Neia, do McFly e do bebê JPzinho. Eu espero que eles não tenham se esquecido do meu aniversário. É claro que isso não vai acontecer, né? Mas antes de começar essa aventura supimpa, clica agora no botão de gostei e deixa muito joinha aí embaixo. Eu espero bastante que vocês se divirtam, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. Agora é hora de eu entrar em casa. Eu tenho certeza que o McFly e a JP Neia prepararam uma festa surpresa pra mim, mas eu vou fingir que eu não sei de nada. Vai ter um bolo, um montão de doces e presentes, vamos que vamos! Parece que não tem nenhuma festa surpresa. Eles devem estar tramando alguma coisa. Oi, JP Neia! Ai, oi JP! Oi, McFly! Oi, JP! Hoje é um dia muito especial, né? É sim, que bom que você lembrou. Hoje é um dia bem especial. Ai, sim, porque a gente tá quase entrando de férias e hoje eu vou fazer meu último dever de casa. É por isso que hoje é um dia muito especial pra você. É o seu último dever de casa antes de entrar de férias. Entendi. E JP Neia, você se lembra, né? Ai, me lembrar do quê? Ah, é, 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 do quê? Você não se lembra não? Hoje, sabe? Um dia especial, é... É, eu acho que hoje eu vou assistir muita TV aqui no sofá e vou dormir e vou comer aqui. Ah, tá, entendi. Legal, que da hora. Ah, mas McFly, você não tá se esquecendo de nada, não? Esquecendo de nada? É, eu acho que... Você tá se esquecendo de uma coisa, sabe? Ah, eu já ia me esquecendo. A minha mochila com os meus materiais escolares tá lá em cima. Como é que eu poderia fazer a lição sem a mochila, né? Valeu, JP. Ai, ai. É, você esqueceu a mochila lá em cima. Ah, eu já volto. Turminha, parece que ninguém da família JP lembrou que hoje é meu aniversário. O McFly tá preocupado em fazer o último dever de casa antes de entrar de férias e a JP Neia quer assistir TV e dormir. E ninguém lembrou, ninguém lembrou. Eu tô um pouco chateado, sabe? Mas acontece, né? Acontece. Eu vou lá no quarto do McFly e vou tentar fazer ele lembrar. Talvez ele perceba que se esqueceu do meu aniversário. É isso aí, eu vou lá no quarto dele. Eu espero que ele se lembre mesmo. Tá, tá, vamos lá, vamos lá. McFly, meu amigão. E aí, já fez o dever? Quer dizer, o último dever de casa antes das férias? Sem tempo, JP, sem tempo. É, pelo jeito você ainda não terminou, né? Não, não, eu tô procurando o livro. Ah, certo, procurando o livro. Olha, você não se lembra de nada que acontece no mês de junho, que é o mês que a gente tá agora? Pera, eu acho que você me lembrou. É, eu te lembrei, eu te lembrei. Conta aí, conta aí. Ai, no mês de junho acontecem muitas festas juninas. E eu adoro você também, né? É, eu gosto bastante das festas juninas, mas... É, tem as festas juninas e você se lembrou delas. Tá, eu vou deixar você em paz, McFly. Pode fazer o seu dever aí, tá bom? Tá, até mais. Parece que... Não adianta. McFly não lembra que o meu aniversário acontece esse mês. Ele só sabe que tem bastante festa junina. JP! Foi, McFly. Você poderia me ajudar numa continha aqui? Não, agora não dá. Eu tô um pouco chateado. Eu vou fazer alguma outra coisa. Valeu, McFly. Depois eu te ajudo. JPneia, é sério. Você, por acaso, não... Assim, sabe, eu... Junho, mês de junho tem festa junina e bastante outras coisas, né? Ai, no mês de junho tem bastante frio. É, bastante frio. É, sim. Começa a fazer um pouco de frio nesse mês, só que... Não só isso. É que o inverno tá chegando, né? Mas tem outra coisa também. Deixa eu ver. A gente come muito milho, paçoca, essas coisas. É, sim. A gente come bastante milho, paçoca, nas festas juninas. E... Ah, eu vou lá pro meu quarto. É, pessoal, parece que ninguém lembrou do meu aniversário. Ninguém mesmo. A JPneia não sabe. O McFly não sabe. E o JPzinho também nem tem nada aqui. Ele não sabe nem falar direito ainda, coitadinho. Ele... Nenhum abraço também me deu. Ai, pessoal, eu tô muito chateado, porque eu pensei que eles iam se lembrar da minha festa e eu ia ganhar presentes. Mas acontece, né? JP! JP! McFly, por que é que você tá batendo na porta do meu quarto? Eu tô muito ocupado, chorando triste, sozinho aqui. Ah, é que eu quero te mostrar uma coisinha lá embaixo. É, me mostrar uma coisinha. O que é? Por acaso você esqueceu uma lição de casa embaixo? A sua mochila da escola tá perdida por aqui? Parabéns pra você nesta data querida. Muita felicidade. Muitos anos perdida. E pro Jada Penada. Vamos! Então como é que é? É! É Creepy! É Creepy! É Creepy! É Creepy! É Creepy! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Tchim! Tchata P! Tchata P! Tchata P! Valeu, McFly! Obrigado, JP Neia! Amo você, JPzinho! Nossa, eu não acredito! Vocês lembraram do meu aniversário! Eu tava tão triste achando que todo mundo tinha esquecido! E agora vocês me aparecem com essa festa surpresa! Muito, muito obrigado! Eu amo todos vocês! Cada um da família JP! Ai, a gente tava brincando com você! Era uma trollagem! Vocês fingiram se esquecer do meu aniversário? É, e fui eu que tive a ideia! Ah, sem ser você! Até no meu próprio aniversário, vocês resolvem fazer uma trollagem! Mas, eu tenho que admitir, eu gostei bastante dessa surpresa! Olha só isso! Esse bolo parece muito delicioso! Tem refri, tem doces e balas e presentes! Nossa, eu tô tão feliz! Ai, que bom que vocês lembraram! Sério! Ai, essa máquina de doces é o meu presente pra você! Você comprou uma máquina de doces pra mim como presente! Nossa, a JP Neia me conhece, hein? Ela sabe que eu gosto de doces mesmo! Obrigado, JP Neia! Mas, não posso comer muito doce, não faz mal! Tem que comer um por dia, no máximo! É, tem que maneirar, né? É, tem que maneirar! O equilíbrio é sempre o melhor caminho! É isso aí! É, JP, você sabe que o meu presente é sempre especial, né? Ah, então você trouxe um presente pra mim também? É, calma, mas ele é meio... é diferente, sabe? Diferente? Ai, o que será que é? Eu tô muito curioso! Olha, eu vou dar uma dica! Eu uso isso daqui todo dia! Você usa todo dia? Por acaso tem a ver com experiências malucas? Ai, não, não! Não, eu não sei! Não tenho a menor ideia! Ai, tá! Então vira pra lá que eu vou colocar ele bem aqui! Ai, certo! O que será que o Mcfly comprou de presente de aniversário pra mim, pessoal? Nossa, eu tô muito curioso! Vamos descobrir, hein? Posso virar? Pode! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ah... É... É... Uma... Uma privada? Que legal, Mcfly! Muito obrigado por esse presente! Uma privada moderna, bem bonita, né? Gostei! Valeu! É um presente engraçado, pra ser sincero! Eu achei bem maluco ele! E essa aqui já vem com a descarga acoplada! Ah, entendi, hein! Uma descarga acoplada na privada! Muito legal! Sempre que eu for fazer o número 2, eu vou lembrar que você me deu esse presente! Muito obrigado, seu cabeçudo! Agora eu quero ver essa decoração que vocês fizeram! Olha só! Tem um montão de fotos divertidas! Nossa, que supimpa! Olha, eu tô bonitão nessa foto, né? Eu lembro desse dia que eu passei, né? Dei uma penteada, assim, no cabelo! Ficou muito top! Muito top mesmo! Ah, e essa daqui também! Muito obrigado aos inscritos, porque, como eu disse, esse aniversário eu quero comemorar com vocês também, né? E, sério, muito obrigado por tudo, turminha! Aqui tem o Tosco! Eu lembro desse dia, foi quando eu fui pra TV! E ainda não passou na TV! Quando for passar, eu vou avisar toda a galerinha aqui do canal, pessoal! Essas fotos estão lá no meu Instagram! E se você não me segue, tá aparecendo embaixo da minha webcam! Pausa o vídeo agora e me segue lá, porque tem um montão de fotos divertidas, aventuras divertidas e dá pra vocês acompanharem o meu dia-a-dia maluco na vida real também! E assim que esse programa que eu gravei junto com o Tosco lá na TV Cultura for pro ar, eu aviso vocês, ele é muito engraçado! É sério! E, gente, eu tô muito feliz! Obrigado, McFly! Valeu, Jatapeneia! Eu não tô acreditando! Vocês lembraram e me trollaram no meu aniversário! Ó, vai ter volta, hein! Ó, o aniversário de vocês já chega também! E aí, vocês vão ver, hein? É o do McFly só no que vem, né, McFly? É só no que vem, ainda bem! É, ainda bem, mas... Eu vou provavelmente pensar em alguma coisa pra te trollar! Você vai ver só! Nossa, que legal! Tanto presente! Tem esse bolo! E, nossa, quanta coisa boa! Quanta coisa boa! Nossa, tá na hora de comer, né, pessoal? Ai, eu tô com fome! É, eu também tô com bastante fome! Eu tenho que admitir, eu tava muito chateado! Muito chateado! Porque eu entrei aqui em casa achando que ia ter uma festa surpresa, achando que vocês iam me dar presente, mas aí ninguém tava dando bola pra mim! O McFly queria fazer o último dever de casa antes de entrar de férias, a Jatapeneia tava querendo assistir TV e tirar uma sonequinha, o bebê JPzinho também não deu a mínima pra mim, e agora tá todo mundo aqui reunido pra comemorar o aniversário do Mano JP! Ai, que legal, que legal! Eu não tô acreditando! Vocês decoraram tudo, colocaram essas mesas bonitonas, né? Tem mais presentes pra mim abrir daqui a pouco, valeu, hein? Quantos presentes vocês compraram pra mim? Na verdade, esses três foram o JPzinho que escolheu! Ah, foi o bebê JPzinho que escolheu! Entendi! Ele escolheu um pela Jatapeneia, um pelo McFly e um que é dele mesmo, deve ser esse maiorzão e mais grandão e mais bitelo dos presentes que estão aqui! Então daqui a pouco, mais tarde, eu vou tá abrindo todos eles pra descobrir que surpresa o JPzinho fez pra mim, né? Agora é hora da gente saborear um pouco desses toços, comer os salgatinhos e tudo que tem aqui na festa! Ah, inclusive, eu vou ligar pra alguns amigos aparecer aqui também, tá bom? Ai, tá bom, pode ligar! Eu vou chamar o Robin Hood, o Beto, o Pixel e toda a galera pra mim comemorar o aniversário aqui em casa comigo! Nossa, vai ser muito maneiro! Mas, turminha, eu vou ficar por aqui! Espero muito que vocês tenham gostado dessa aventura no começo! Eu achei que ia ser a aventura mais triste da minha vida, mas acabou sendo uma das mais felizes de todas! Eu tô muito, muito feliz mesmo, gostei bastante! Como eu disse, me sigam no Instagram, que tá aí embaixo aqui da webcam do São Paulo dos Vídeos! Me segue lá, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Fiquem com Deus! Um abração do Mano JP pra vocês! Mite o like nesse vídeo, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho de notificações pra não perder as próximas aventuras, tá bom? Fiquem com Deus e fui! Bye!